Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. E lembrando que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviço. Então, você de casa que tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, questões tributárias, mande a sua pergunta para nós no nosso WhatsApp que aparece na tela, que é o DD 051-985-946-773 ou também pode mandar por e-mail consumidorempauta.com.br. E o tema do programa de hoje é direito de família. E quem está conosco hoje é a doutora Solange Quinteiro. Seja muito bem-vinda. Obrigada, João. Um abraço aos nossos telespectadores, em especial a nossa telespectadora Marisa. Diz que o nosso programa, ela assiste muito e estou mandando um abraço para ela, conforme eu prometi. Ah, muito bem. Bom, então vamos começar já com a nossa primeira pergunta, que é de uma telespectadora anônima. Ela fala o seguinte, sou viúva, tenho um filho, nora e uma neta, todos maiores de idade. Quero vender a minha casa. Tenho que fazer inventário? Sou uma fã do programa que tanto auxilia em dúvidas. O programa só tem profissionais nota mil. Muito obrigado pela anônima. A gente não sabe o nome, mas muito obrigado. Eu também, fiquei lisonjeada agora. Eu acho que toda a nossa equipe é maravilhosa. Não só quem passa essa mensagem para eles em relação ao direito, como também os que estão ali atrás. Senão nós não estaríamos aqui hoje. Nossa, a equipe técnica é muito boa. Vamos então à resposta. Eu gostaria de lhe dizer o seguinte, se a senhora é proprietária de uma casa e quer vender, sem problema nenhum. Pode vender, não precisa de autorização de ninguém. E como ela nos questiona aí, dizendo que ela tem que abrir inventário, se a casa é só sua, e a senhora é viúva, é casada, é divorciada, eu não sei, em que padrão se encontra. Mas se a casa for só a sua, a senhora não tem que pedir, não tem que fazer abertura de inventário nenhum. Mas, pela colocação, a gente até entra em, como é que eu vou dizer, até entendo que ela seja viúva, a metade do falecido marido. Aí sim, aí tem que realizar a abertura do inventário. E o inventário pode ser judicial ou extrajudicial. Se todos estiverem de acordo, ela pode fazer abertura e aí sim vender, alienar a casa. E os 50% serão delas, em princípio, e os outros 50% aí dos herdeiros. Então, ela tem essa, vai ter que abrir. Sim, sim, sim. E é a morte de alguém, porque ninguém consegue vender nada, sem autorização, seja extraoficial ou oficial, que a gente refere. Porque sempre, se o falecido tiver direito, não se consegue fazer de uma forma correta. O próprio cartório não vai aceitar, né? Não, o próprio cartório não vai aceitar. Porque sempre se diz ali, às vezes não diz o nome até do marido, né? Por exemplo, Solange, viúva, significa que eu sou viúva, aí não tem. Mas Solange, casada, tem que trazer quem é a outra parte, né? Então, significa que vai ter sim quem abrir, inventar para regularizar a situação. Bom, então vamos para a pergunta do Dirley de Canoas. Como dividimos em dias iguais para ficar com a minha filha de 5 anos, obrigatoriamente tenho que pagar pensão? Como pago pensão no valor de quase mil reais, só contribuo com alguma despesa extra, se for da minha vontade, é isso? Olha, obrigatoriedade os pais têm em relação aos filhos. Vamos começar a referir quando não são separados, não são divorciados, né? Não tiveram filhos, não mantêm união. Os pais são obrigados a sustentar, criar e educar os filhos. Isso é uma obrigação que tem na lei, como os deveres também. Quando se tem aí que ele está dizendo que fica cinco dias comigo, cinco dias com ele, pensa um pouquinho se esse valor que o senhor paga de pensão vai suprir todas as necessidades básicas do filho. Ok? Então, o que a gente percebe aí? Que parece que eles têm uma guarda compartilhada. Mas não é porque estarem na minha companhia, porque eu estou cinco dias alimentando, que eu estou cinco dias com ele, que eu vou conseguir suprir todas as necessidades básicas do meu filho. Quais são as necessidades básicas? Que aí vem saúde, alimentação ele deve prestar nesses cinco dias. Educação. Educação, lazer, está tudo ali, né? Às vezes até coloca saúde, medicação, você tem que levar ou não. Uma criança, eu faço tempo que não tenho criança na família, né? Minhas filhas já são adultos, mas eles têm muitas despensas, a qual a gente não anota, né? Não diz, olha, eu gastei tanto com fulano, com beltrano. De repente, sai, vai comer uma pipoca, vai ao cinema, não vai, vai a um parque de diversão. Tem despesa, sim, né? Obrigado, então, como ele respondia, é, o que pode aí é, de repente, como o senhor está cinco dias com o filho, cinco dias com o outro, com a mãe, aí pode dar uma reduzida, mas isso é tudo uma questão muito de diálogo, que eu acho que o direito de família, a meu ver, depois de tantos anos nessa profissão, está faltando entre os pais. Eu não estou falando, mas assim, se tem na justiça que ele tem que pagar mil reais, não é porque agora ele decidiu que não vai mais pagar, que ele vai não pagar, né? Não, não, não. Aí ele pode sofrer até um cumprimento de sentença no antigo execução de alimentos, né? Que a gente refere. Ser preso. Isso mesmo, né? Por um mês ele já pode ser preso relativamente ao não pagar os alimentos. Então, por isso que eu digo assim, olha, e vou repetir, vou bater muito nessa teca. Até em sala de aula a gente fala isso. O diálogo é a melhor conversa que tem, a mediação, isso é novo no direito de família. Mas tem que buscar um diálogo, conversar, ver, ah, fulano, quais são os despesos do nosso filho, né? Não dá para dar uma diminuída ou aumentar às vezes, né? Eu acho que isso é importante. Entre os filhos, se tem filhos, é muito importante o diálogo entre os pais. Não é marido e mulher. Não é ex-marido, ex-convivente, ex-alguma coisa. Os pais, né? Se os pais tiverem esse diálogo, modifica muito. Tá. E vamos supor, mesmo que eles entram no acordo, é importante levar isso para o juiz para ficar definido, né? Sim, sim, com certeza. Pode, leva para o juiz, leva para a mediação também, que pode, né? A mediação, ela serve disso. Tem também esse caminho da mediação e isso é importante. Mas não dá para ser só que a gente diz de uma forma, né? Só de boca. Não, tem que escrever e fazer com que isso seja homologado por um juiz. Bom, temos aqui uma pergunta de um telespectador anônimo. Tem um imóvel no município de Alvorada e o mesmo é com o contrato de compra e venda em processo de regularização na prefeitura. Este imóvel está em meu nome e no nome dos meus pais adotivos, ou seja, no caso, agirem em conjunto. Da parte da minha mãe adotiva, tem dois filhos biológicos dela. Já meu pai adotivo não tem filhos biológicos dele. E de minha parte, não tenho filhos. Afinal, como será a sucessão deste imóvel caso um dos três venha a falecer? Bom, aí a sucessão, ela não tem complicação nenhuma. Mas o senhor fala em algo para nós aqui, na TVE e na nossa especial aqui de Direito de Família. Filho adotivo. Não existe mais essa nomenclatura. Ou é filho ou não é. Então, a gente esqueceu isso. Isso é passado. Não vale mais assim. O senhor é filho. Se o senhor é registrado, se foi uma investigação de paternidade, se foi alguém que lhe criou e trouxe. Porque o filho adotivo, me parece que ele não está na certidão de nascimento dos pais dele. Isso é uma nomenclatura antiga até. Então, o que eu vou dizer inicialmente para ali? Responde de uma forma objetiva. Se são três proprietários e alguém falecer, vamos ver quem são seus herdeiros. Primeiro, os herdeiros quem são? São os descendentes, são os filhos e os ascendentes, são os pais. Então, se morreu um de vocês três, quem vai herdar? São os descendentes e os ascendentes. Se não tiver, aí sim, vai em busca. Parece que um deles não tem filhos. Não tem que ver se não tem ascendentes. Então, se não tem filhos, significa que ele não é registrado. Então, aí nós temos uma propriedade que, em princípio, ao meu ver, ela está em condomínio com três pessoas. Eu saí da sucessão, fui para o condomínio. Então, se falece alguém, vem a óbito alguém e aí se faz a sucessão desse. E os outros dois terços serão das outras pessoas. E aí nós teríamos uma extinção de condomínio, se alguém vier, um deles vier a óbito. Muito bem. Temos agora perguntas de uma telespectadora, a senhora Heloísa. Minha filha vai fazer um curso de dois anos no exterior. Tem um filho de dez anos que não poderá viajar junto. No caso, o neto dela. O pai é relapso, mas diz querer ficar com o filho. Pergunto. Ela pode passar a guarda para nós, os avós maternos? Assisto sempre o programa, esclarecedor, com convidados altamente competentes e apresentadores muito simpáticos. Muito obrigado, doutora Heloísa. Também pela parte que me toca. Segundo elogio hoje, que bom. Muito bom. Assim, a guarda é algo que, ela existe a guarda para os pais, inicialmente. Não tivermos os pais aí para os avós. Nesse caso aí específico, eu já fiz isso, judicialmente. O que aconteceu? Bem parecido. O que pode ser feito para a senhora, já que sua filha vai para o exterior e o seu neto não pode ir junto, que às vezes acontece, a senhora pode pedir a guarda compartilhada com a filha. Ela não deixa de ter a guarda e a senhora também pode ter a guarda compartilhada com a sua filha. É claro que o pai, ele continua com a guarda, mas também ele vai ter que tomar ciência e concordar com isso. Então, uma das formas é essa, né? Pedir a guarda compartilhada. Olha que legal isso, né? Isso não se escuta muito, né? Mas é a guarda compartilhada da mãe com os avós, dos pais com os avós. Isso acontece. Já fiz isso. Então, seria uma alternativa, antes de ela viajar, ela pedir a guarda compartilhada. Sim, sim, até para que a avó consiga, já que eu... Se o pai é relapso ou não, mas ele é pai, ele que tem o direito de deter a guarda do filho ou da filha, né? Ele que tem. Mas para a senhora colaborar, então fale com ele, olha, vamos ter a guarda compartilhada. Isso é muito legal e muito interessante para a criança, que a gente busca sempre maior interesse da criança. Os avós, a gente sempre diz, eu não sou avó ainda, né? Que é mãe doce, pai doce, né? Então, diga para o seu pai, do seu neto aí, que a senhora vai colaborar simplesmente. Não vai tirar nada dele, ele vai continuar com a guarda, mas fazerem uma guarda compartilhada. Essa guarda compartilhada tem que ser via judicial? Sim, sim, para ela ter poderes, né? Quais são os poderes? Para ela, de repente, ter que ir na escola, levar no hospital, autorizar um passeio. Então, fica, se o pai não tiver, está ela ali prontamente para buscar e fazer. Acho que vamos ter tempinho para uma última pergunta desse bloco, que é a senhora Denise de Santo Ângelo. Olha, o que eu acabei de ouvir, como também, né, João, muito sério isso, tirar as crianças. Porque ninguém, um juiz, não determina simplesmente tirar as crianças da guarda materna, que é o que a gente está percebendo aí. Então, o que a senhora tem que saber o motivo pelo qual, e a senhora tem o direito de apresentar a sua defesa. A gente chama, no direito de família, a sua contestação. Qual foi o motivo que a senhora perdeu a guarda dos seus filhos? A senhora não perdeu o poder familiar, que é o mais importante. Mas vá em busca, busque um advogado, a defesoria pública, assessoria jurídica, prática jurídica das universidades. Busque e veja o que realmente aconteceu. Certo? Às vezes, perde a guarda também, quando não cumpre as visitas. Fica dizendo, olha, não quero que veja, ai, não vai, ai, não vai. Tanto não vai, que aí o pai, que tem direito também, obrigações, ele vai e postula e o juiz tira a guarda. Que não existe outra expressão, né? Tirar a guarda, deve ser... Então, a senhora, a meu ver, tem que procurar imediatamente o poder judiciário para ele auxiliar. Bom, o programa está voando, sempre muito bom. Ótimos esclarecimentos da doutora Solange, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. Fiquem com a gente que já, já voltamos. Bom, falei que é rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você de casa, que se tiver alguma dúvida, alguma questão em relação às várias áreas do direito, ou empreendedorismo, questões tributárias, mande sua pergunta para nós no nosso WhatsApp que aparece aí na tela, que é o DD51, telefone 985-946-773, ou também para o nosso e-mail, consumidorempauta, arroba, tve.com.br. Hoje estamos falando sobre direito de família, e quem está conosco aqui hoje é a doutora Solange Guinteiro, que está esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Já vamos, então, para a nossa primeira pergunta do bloco, que é o Juliano de Canoas. Ele fala o seguinte, Olha, Juliano, sim, olha, que bom que os avós estão colaborando contigo, né? Aos 18 anos eu, pelo menos, tenho uns princípios que eles não podem se autodeterminar. Mas isso não sou eu, quem sou eu para falar alguma coisa? Pode sim, se estiveres estudando, até os 24 anos tu pode pedir alimentos para o teu pai, se ele tem condições de prover as despesas, né? Então vai ter que provar o quê? A necessidade, que são um binômio dos alimentos, a necessidade e a possibilidade que teu pai tenha de prestar alimentos. Até os 24, nada mais justo, está estudando, está buscando se colocar no mercado, né? Para os filhos e, com certeza, o teu pai disse isso, né? Não precisa, porque tem 18 anos, em razão da maioridade civil. Mas ele também tem que ver que tem um outro lado da jurisprudência que decide. Tem, sim, que pagar se o filho estiver estudando. Ou seja, os pais que estão nos ouvindo estão pagando pensão. Estimula os filhos a estudarem e não precisarem, no futuro, de qualquer necessidade básica. Doutor Sondi, mas vamos por hipoteticamente que o Juliano não estivesse estudando. Nesse caso, o pai deveria pagar a pensão, nesse caso? É, não, não é que ele deveria. Ele, 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 ele não, deveria, a meu ver, deveria, né? Mas não é, juridicamente não é isso. Então, o que que a gente tem, né? Se ele entrar judicialmente, o juiz vai até determinar. Ele vai dizer assim, não, ele é maior, capaz, tem namorada, já está vivendo em união estável, sei lá, né? Ele vai ter a defesa. Mas certeza para receber os alimentos é quando está estudando. Que a nossa jurisprudência, ou seja, as decisões dos nossos tribunais, tribunais de justiça, em especial o nosso do Rio Grande do Sul, ele entende que se está estudando, o filho precisa de ser suprido com os alimentos que o pai possa dar. Muito bem. Bom, temos a pergunta aqui do telespectador Marcelo, aqui da cidade de Cachoeirinha, da Grande Porto Alegre. Ele fala o seguinte, Fiquei desempregado e não tenho no momento condições de continuar pagando a pensão de alimento a meus filhos. O valor que vinha sendo descontado dos meus vencimentos, como empregado, era no valor de R$ 550,00. Assim como fiquei desempregado, qual o valor que tem que pagar de pensão de alimentos? Olha, vou lhe dar uma notícia, são os R$ 550,00. Se você está desempregado ou não, os R$ 550,00. Por isso que hoje os juízes na área de direito de família fazem o seguinte, quando se faz um acordo, quando se faz, tem uma decisão, uma sentença, diz, ó, empregado paga X% do salário. Se porventura tiver um desemprego, não tiver vínculo empregatício, paga 30%, 40% do salário mínimo. Porque aí já tem uma redução. Já tem uma definida. Então, é importante sempre quando estiverem, né, buscando alimentos e tal, fixa esses dois momentos. Porque agora, se o senhor não tiver condições de pagar esses R$ 550,00, porque o senhor está desempregado, e com certeza o senhor está fazendo algum extra, né, a gente chama assim de uma forma, está fazendo alguns bicos, até uma vez um juiz disse, agora tem uma nova profissão, né, que são os biqueiros. Mas eu acho que é buscar e com certeza o senhor sabe que o seu filho necessita de alimentos, né, porque as crianças não respiram, está alimentado, aspira, está alimentado. Não, tem que buscar para que seja feita a contribuição. Uma dica que a gente pode dar, não está conseguindo pagar os R$ 550,00? Paga alguma coisa. Mas procure imediatamente o Poder Judiciário também para reduzir essa pensão. Porque enquanto isso, João, ele está devendo os R$ 550,00. É, tem que estar. É muito importante procurar a redução. Até também, pessoas de casa saberem, então fica devendo. Se foi desligado, né, foi demitido, tem a rescisão, tem o seguro-desemprego, então é importante guardar esse dinheiro, guardar esse dinheiro para cumprir as suas responsabilidades, porque até o juiz determinar, fica devendo, nesse caso, os R$ 550,00. E aí eu vou fazer uma parte bem importante que o nosso João Espírito tem a rescisão. Se ela recebeu parte da rescisão, pegue aquele valor e divida por R$ 550,00 e o senhor consegue ver quantos meses foram pagos. E para isso serve a rescisão. Quando tem direito, só que a rescisão é numa decisão judicial, ou se o pai concorda ou não, o ex-marido concorda ou não, companheiro. Então é importante, a rescisão já contribui. Ela recebeu R$ 2.000,00 de rescisão, pega os R$ 2.000 e divide por R$ 550,00. Então significa que alguns meses já foram pagos. Para isso serve a rescisão. Tem algumas pessoas que não sabem disso. Muito bem. Bom, temos a pergunta da telespectadora Sayonara, da cidade de Canoas. Meu pai quer fazer um testamento. Tenho dois irmãos. Ele me falou que vai me colocar como testamenteira. Como ficam os bens? E qual a minha função como testamenteira? É, né? Boa pergunta da nossa telespectadora Sayonara. Até anotei aqui o nome. Sayonara é assim, ó. Teu pai com certeza vai deixar um testamento, tem as suas limitações, né? Eu estou percebendo que tem filhos aí, então ele pode dispor de 50%. Quando a gente dispõe, faz um testamento, significa nossas disposições de última vontade. Então eu quero que essa caneca fique para Solange, eu quero isso, eu quero aquilo. 50%, bens, patrimônio, veículos, né? Então ele dispõe. E quando se tem um testamenteiro nomeado, ele vai fazer cumprir aquilo. Essa é a função do testamenteiro. E ele tem um bônus em relação a isso, de 1% a 5%. Nossa, a parte não sabia. É, tem um bônus aí. Quem determina é o próprio juiz. Dependendo do que foi feito, de repente há algum litígio, ela vai fazer cumprir o testamento que teu pai vai deixar, certo? Então essa é a tua função. Tem um bônus para isso. Esse bônus aí fica determinado no próprio testamento? Se não ficar, o próprio juiz nomeia, né? Porque a gente tem de 1% a 5%. O juiz sempre nomeia, né? Desculpe, dispõe, ele decide. Sempre quem faz o testamento deixa para o juiz decidir para ver qual é esse bônus que vai receber. Recebe a tua herança e mais esse bônus. O testamenteiro, ele tem que ser da família ou pode ser alguém de fora? Não, pode ser qualquer pessoa. Até o próprio advogado pode ser. Ele nomeia a uma pessoa de confiança que ele vai saber que vai cumprir. Na lei não diz isso, como pessoa de confiança. Mas eu estou dizendo que quem quiser buscar... Quem faz o testamento já na hora é obrigado a nomear o testamenteiro? Se ele não nomear na hora do testamento, significa que não tem o testamenteiro. Ah, então não tem. É na hora do testamenteiro. Então a palavra obrigada aí está correta. Ah. Está ficando bom em família, em sucessões, né? Bom, a pergunta aqui da nossa telespectadora, Maria Renata, Renata, aqui da capital, Porto Alegre. Meu ex-marido deixou de pagar os alimentos aos nossos dois filhos fazem seis meses. Essa pensão foi perante o juiz. Eu pedi que ele pagasse, mas simplesmente me disse que não tem condições, pois está com outras despesas. O que eu posso fazer para receber o mais rápido possível? Pois estamos passando necessidades. Meus pais que estão me ajudando. Ah, mais uma vez os avós, né? Poxa, parabéns aos avós aí da nossa telespectadora. Assim, ó, tem dois caminhos rápidos aí. Um não tão e o outro mais rápido. Os três últimos meses, a senhora pode fazer um cumprimento de sentença, que é a famosa e tão conhecida execução de alimentos, que é pela prisão civil. Então, essa é a coação que se tem, né? Pelo 528 parágrafo, se eu não me engano, terceiro. Eu até sei disso, porque eu fiz uma questão de prova para os meus alunos. Alguns erraram, certo? Eles têm que assistir o programa também para não ir bem na prova. Para não errar mais. Isso mesmo, né? Porque tem diferença. Então, os últimos três meses da pensão, prisão civil. E os outros três, que parece que são seis, a EPE, ela vai ter que pagar também, mas aí é por outro meio. É por penhora, né? Vai pegar os bens que ele tem, vai cobrar, ele vai dizer por que não pagou, pagou, coisa parecida. Esse é um pouco mais demorado, porque aí tem que indicar bens. Mas qualquer bem, isso não interessa. Alimentos, inclusive, se ele não conseguir pagar aí, até os próprios vencimentos dele, depois pode ser penhorado. Sabia disso? Pensa. Aposentadoria e etc. Qualquer bem pode ser penhorado. A maioria acha que não, mas a pensão de alimentos pode tudo. Eu sempre digo isso em aula. E os outros três, sobre o rito da prisão civil aí. Porque ele vai ter três dias para dizer por que não pagou, justificar por quê, ou pagar. A maioria paga. O motivo que ele alegou ali, segundo ela, é que tem outras despesas. O que não tem assim? Não existe. Quem não diga isso na frente é um juiz, né? Vai levar uma chibatada, como a gente diz, brincando. Primeira as despesas, desalimenta, depois a dos filhos. Tem gente que pensa diferente. Bom, uma perguntinha, então, um minutinho para responder aqui, que estamos acabando. O seu Antônio, Antônio de Viamão, tem a guarda dos meus dois filhos já faz quatro anos. Vou me casar novamente. Poderia a mãe deles conseguir ter a guarda dos meus filhos, tendo em vista o meu casamento? Não, não. Seu casamento, que bom, parabéns ao casamento aí. Eu acho que todo mundo tem que buscar conviver com outra pessoa, que também parabéns que ela aceite seus filhos, se vão casar, com certeza já detém a guarda. Ela só vai conseguir alterar a guarda se tiver algum motivo, sempre no bem-estar das crianças. Certo? Doutora Solange, muito obrigado pela presença do programa, ótimos conhecimentos. E agradecer a nossa audiência, a nossa qualificada audiência, e até amanhã.